Se você tem medo, me cuidar de você, e jamais esquecer, ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que ele está cuidando, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os lembramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim, eu saio e vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores, quem cuida de você é o nome Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai acontecer Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os lembramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores, quem cuida de você é o nome Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, mesmo a noite de você, e vai acontecer E onde colocar a mão eu vou te amar E o mundo vai passar Não chores, quem cuida de você é o nome Ele não chora, quem cuida de você é o nome A gente quis te amar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar